Fala pessoal, tudo bom com vocês? Dica, você instalou a versão nova do teu InfraWorks? Se sim, provavelmente você deve ter visto que a interface deu uma boa mudada. E aproveitando essa mudança, você deve ter notado inclusive que a simulação de tráfego, que antigamente, quem acompanha o InfraWorks sabe que a simulação de tráfego existia, talvez você nunca ouviu falar disso, porque antigamente ela exigia um crédito em nuvem. Só que a partir dessas versões, principalmente a 2020.1, não mais. Agora ela é local, você consegue fazer essa análise no seu próprio computador. Dá uma olhadinha aí, vou falar sobre isso. É bem simples, bem interessante e você vai gostar bastante. Vou fazer só uma apanhada geral, mas assim, só para vocês saberem, ele só funciona com componentes de estrada. Aliás, se você faz o teu estudo em cima de uma estradinha convencional, ele converte para componentes automaticamente. Eu vou criar aqui um polígono, que seria, vamos dizer assim, a minha área de interesse, a minha área de estudo. Até para vocês verem aí o que vai acontecer. É bem interessante, pessoal. Olha só. Por exemplo, eu criei algumas demandas aqui. Vou criar aqui assim. Não vai ser tanto. Vamos ver aqui. Ele só criou quatro, né? Vou arrastar um pouquinho para cá. Olha, ele pegou um outro aqui. Mas a gente traz aqui também, ó. Vamos ver aqui. Ó, acho que já está bom. A gente tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco demandas que ele vai gerar para a gente, para poder fazer essa análise, né? Se eu puxo ele para cá, ele vai acabar sumindo, ó. Então, por isso que eu acabei deixando ele ali, né? Para poder permitir essa análise, né? Só como teste, vou deixar ele assim. Mas o mais interessante disso é que antes de rodar a análise, você pode entrar aqui no painel analista de tráfego. Já existia isso também, tá? Na versão anterior. Mas, detalhe, você para rodar, você tem que ter o JavaScript instalado aí na tua máquina, né? Mas, olha só, é bem interessante. Por quê? Porque nos cruzamentos, ele abre uma, como se abrisse um programa novo, tá? Mas dá uma olhada aqui, por exemplo, nos cruzamentos, o que ele faz, ó. É muito interessante, ó. Em cada cruzamento, você consegue, por exemplo, determinar o que a gente chama, um sinaleiro, né? Só que você determina aí, como se fosse faixas, né? Ou tempos, né? Para cada fase do sinal. Bem interessante. Então, assim, acaba sendo um estudo bem a fundo, né? Vou botar para rodar aqui, só para vocês verem. Vou rodar essa simulação. Vou rodar essa manhã longa aqui, ó. Vou aproximar ela. Manhã curta mesmo, vai. Então, coloquei aqui o manhã longa, né? Para rodar. Você habilita a partir dessa lampadinha, né? Aqui o botão, os botões do mouse mudam totalmente, né? Botão Pan. É como se fosse o Infraworks, né? Botão da direita é o Pan. O botão da esquerda acaba sendo 360. Então, assim, é meio que o Infraworks. Só que o botão do meio é o que muda. Você não sobe. É uma seleção, tá? Então, por exemplo, eu consigo selecionar essa interseção. E aí, falar assim, ó. Dá um ajustar aí, por exemplo, nos sinais. Está vendo aí que interessante, né? Falar, não, esse cara aqui, por exemplo, o cara que vai entrar à esquerda, nesse fluxo aqui, saindo desse cara, eu quero que ele dê a preferência ou pare, né? Enfim, bem legal. Mas eu vou rodar aqui a análise já direto, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Dá uma olhada aí. Você já consegue. Vou até aumentar, porque ele aparece ali para você. Uma prévia do sinaleiro lá, ó. Está vendo? É bem interessante. Já até acabou, né? Porque eu coloquei no rapidão, né? Olha lá. Virou aí? Muito legal, né? E você pode regular isso, tá? Como eu disse, que nem aqui, ó. Por exemplo, aqui está regulado como a instalação de placas, né? Então, ó, vou parar aqui, né? E vou regular, por exemplo, para que aqui também, nessa interseção, né? Vou dar um ajustar sinais. Aí eu vou colocar, por exemplo, o sinaleiro também, ó. Olha lá. Vou aplicar. Então, ele altera, né? E aí eu já consigo, por exemplo, rodar de novo a análise. Já com esse sinaleiro aí aplicado. Enfim, tem muitas e muitas funcionalidades bem interessantes. No fim das contas, você pode... Aqui você valida ela, né? Ajusta, sobe em nuvem. E aí você... Aqui na hora de clicar em executar a simulação, voltando aqui para o InfraWorks, saindo lá daquele painel, né? Aí aqui é onde ele valida tudo que você... Tudo que você determinou, né? Lá naquele painel analista. Então, eu vou colocar aqui, ó. A cada dez vezes, né? Olha lá. Vocês vão começar a ver uns carrinhos aí andando. Está vendo? Bem interessante. Colocar em 30, a gente vê melhor. Né? Olha lá. Bem legal, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Testa aí no teu InfraWorks. Comenta aí. Fala para a gente o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente não é mais cadista.info. Nós somos agora CSBin, né? .enjo.br E acessa o nosso site. Se inscreve no nosso canal. Divulga aí. Compartilha com o pessoal. Tá bem? Próxima quinta vai ter um outro vídeo. Uma outra novidade. Um abraço.